E nessa quinta-feira, Nicolás Maduro afirmou que mais de 1.200 pessoas já foram presas em razão dos protestos dos últimos dias. O ditador ainda anunciou a criação de duas prisões de segurança máxima para onde serão enviados outros mil presos. Este é o golpe cibernético. Este é o primeiro golpe cibernético da história da humanidade. Porque eles creiam que estavam borrachos, drogados, por a mentira que tinham na cabeça. Se transmitiram tudo. E a gente, os transeútes, os gravaram. E com os vídeos, não os pelamos. Os estamos agarrando uns atrás do outro. E não vai haver perdão desta vez. Se lhes digo. Não vai haver perdão. Com meu coração de homem de paz e cristiano, digo. Esta vez não vai haver perdão. Estou preparando duas cárceles. Que devo ter listas, listas as duas cárceles em 15 dias. Já estavam reparando-se. Tocoron e Tocujito. E todos os guarimbeiros vão para Tocoron e Tocujita. Cárceles de máxima segurança. Forte, impactante. Não haverá perdão. Ditador Nicolás Maduro aí falando da prisão de 1.200 manifestantes. Mais mil. Agora a construção de prisão de segurança máxima para enviar mais mil presos que protestam aí pelo resultado das eleições. Quer dizer, é aquele banho de sangue que foi prometido ainda durante a campanha. A gente está vendo acontecer aí nos últimos dias, né, Piotr? Ele está cumprindo a promessa do banho de sangue, né? Paula, boa noite. Alexandre Garcia, querido, seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui às sextas-feiras. Ana Paula, bem-vinda. Caio, é, Calo Cauti, perdão. Todos vocês que nos acompanham. Eu só queria apontar dois pontos aqui. Numa democracia, quando alguém faz um protesto contra o governo e, obviamente, tem o direito, depois da eleição, de questionar o resultado, as pessoas vão presas numa democracia, elas não deveriam ir presas. Não, elas foram presas. Sem julgamento, essas pessoas todas. Ele está dizendo assim, não vai haver julgamento, vai todo mundo para lá. Sem devido processo legal, sem nada. Já vimos coisas parecidas no continente. Mas vamos lá. Voltando à questão do PT. Nem o PT, com esse diversionismo latente, patológico, de querer ver outra realidade, a não ser a realidade que está posta nos seus olhos, consegue imaginar outra coisa que esteja acontecendo na Venezuela. Não tem diversionismo capaz nem para o PT. E olha que eles abusam de mudar a realidade. Não é a primeira vez. Daí a pergunta é, quais são os interesses do governo brasileiro, neste momento, o PT, o partido hegemônico do presidente Lula, em não querer ver a realidade na Venezuela? O que está por detrás disso? Não é a defesa da democracia. Não. Nem o PT consegue alegar isso daí. Não é a preocupação com a América do Sul. Não é a preocupação com o continente latino-americano. Não. Não é a defesa do tratado, do pacto de Bogotá. Também não é. Bom, então, o que é? Essa é a pergunta que precisa de resposta. Qual é o interesse? Porque não dá para desviar da realidade. Todo mundo está enxergando. Inclusive pessoas simpáticas ao governo e simpáticas ao presidente Lula. Estão fazendo um esforço. Eu imagino que estejam decepcionadas. Mas, enfim, isso é da consciência delas. É problema delas. A questão é que até essas pessoas estão reconhecendo a realidade. Porque tem hora que você não pode negar o que os seus olhos estão vendo. Não dá para escamotear a realidade. Não há diversionismo tão grande, a não ser na cabeça de um ditador patológico como o Maduro, que também sabe que ele não está praticando democracia, mas ele está crente que a ditadura dele é o melhor. Todo ditador pensa assim. Você acha que algum ditador tem problema de consciência? Se ele tivesse problema de consciência, ele parava de ser ditador. Vamos às coisas mais simples. A história nos conta. Um ditador é um governante com sérios problemas de ver a realidade. Ele vai dormir tranquilo. A gente viu, ele viajava, ia para restaurantes caros no mundo e tudo mais. Veja o discurso dele. Ele acha que todo mundo que é contra ele tem que ir para a cadeia. Aliás, a gente já viu essa frase, né? Tem mais gente para aprender também, né? Essa frase já foi, digamos, ouvida neste continente. Daí eu vou voltar só à pergunta inicial que fiz. Que esta é a minha dúvida. Nem o diversionismo do PT é capaz de cegar o próprio PT da realidade que nós estamos vendo na Venezuela. Então a pergunta é qual o interesse em manter o apoio brasileiro do presidente Lula que se dá pessoalmente, dá a cara para bater nesse negócio na defesa de um ditador sanguinário como o Nicolás Maduro. Quais são esses interesses que não fazem o governo simplesmente admitir a realidade? O que os olhos que o próprio petista consegue ver? Inclusive o maior deles, o dono do partido, o dono do governo. Ele se imagina o dono do governo, né? O presidente da república. É curioso que não é só essa frase. Tem muita gente para aprender que é semelhante ao Brasil, né, Pioto? Olha, eu vou... Muitas semelhanças. Posso rapidamente. Aqui tem um tweet do doutor... Deixa só me ver aqui. O doutor Fabrício Rebelo, ele publicou isso mais cedo hoje. Ele diz assim... Aí ele conclui... Estou me referindo à Venezuela. Ponto.